Ah, ele está lá, a gente está aqui. Essas plantas são venenosas. Não tem nenhum perigo dele passar. É. Vocês não me conhecem? Eu tenho um clube. Ué, cadê ele? Eu disse que vocês não sabiam do meu clube. Isso não é nada ainda. Ué, quando ele começou a dançar? Ele sumiu! Eu estou aqui, ó. Ah, quem ele dança, eu também vou dançar. Gente, vamos fazer isso. Gente, vamos fazer isso.